Escaloba loba, olá pessoas, eu sou Schwarz, e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E parece que a gente não conhece tão bem assim o planeta anão Plutão. É, parece que as manchas avermelhadas que tem ali na superfície de Plutão andam intrigando os cientistas. Uma equipe de pesquisadores da Holanda recriou as condições observadas na atmosfera de Plutão em uma câmera de laboratório, e em seguida injetou plasma para simular a radiação espacial. Qual era o objetivo deles? Investigar um fenômeno estranho na superfície do planeta anão, avistado pela primeira vez pela espaçonave New Horizons da NASA em 2015. Eu não sei se é isso aqui na época. Pô, faz tempo que eu tenho um canal aqui no YouTube, né? E os fenômenos seriam enormes manchas avermelhadas que pontilham a superfície do planeta anão. Não se esqueçam disso. A maior delas foi apelidada de Chulhu Makula, e é uma região escura prolongada perto do Equador do planeta anão. O melhor palpite dos cientistas é que as manchas avermelhadas são o resultado de algo que os cientistas chamam de Tollins. Compostos orgânicos criados na atmosfera quando a radiação ultravioleta ou cósmica aquece carbono, metano e compostos contendo dióxido de carbono, que então se precipitam na superfície do planeta. A teoria diz que a radiação faz com que esses compostos fiquem com um tom vermelho escuro e turbo, criando as bolhas aquelas observadas pela New Horizons. Em seus testes, no entanto, a equipe do Delft University of Technology descobriu que era impossível recriar os tons avermelhados da região macula de Chulhu usando a composição química observada pela New Horizons, mostrando que ainda há muito que não sabemos sobre o planeta anão distante, mesmo quase tendo 100 anos após sua descoberta. A equipe não descartou a teoria de que os Tollins podem ser os culpados pelas manchas vermelhas, conforme detalhado em seu artigo que foi publicado na revista Icarus. Mas outra coisa também pode estar contribuindo para sua formação. Os raios cósmicos podem, por exemplo, estar mudando a maneira como os Tollins refletem a luz ou as regiões do planeta podem ser mais porosas devido à sublimação do gelo. A fraca gravidade de Plutão também pode estar fazendo com que os Tollins criem uma leve camada de Tollins, resultando em uma crosta porosa, que é o cenário preferido da equipe, de acordo com o periódico. Mas muitas perguntas permanecem sobre as manchas vermelhas gigantes de Plutão. Embora os cientistas eles tenham sugerido uma missão de retorno a Plutão, aparentemente a NASA não está planejando nenhum retorno para o Planeta Anão tão cedo. Plutão ter se tornado um objeto bem interessante nos últimos anos. Um estudo publicado na revista Nature Geoscience no ano passado revelou evidências de um oceano de água líquida escondido abaixo da crosta gelada de Plutão, que poderia ter aí temperaturas agradáveis para o surgimento e manutenção da vida. Ao analisar os mapas topográficos de Plutão, cortesia Daniel Horizons mais uma vez, os cientistas encontraram evidências de fraturas de tensão, que geralmente são produzidas pelo congelamento superficial de oceanos. Isso sugere um oceano de água líquida entre a crosta e o núcleo do Planeta Anão. Europa, Lua de Júpiter, e Encélado, Lua de Saturno, também possuem oceanos de água líquida escondidos abaixo da crosta de gelo. Porém, a força gravitacional de seus planetas gigantes gasosos é capaz de aquecer seu interior, permitindo que a água se mantenha em estado líquido. Mas Plutão não orbita nenhum planeta gasoso gigante. Então como é que é que ele consegue manter a água em temperatura agradável? Bom, no caso de Plutão, o calor teria sido fornecido inicialmente por impactos durante a sua formação, e posteriormente mantido por algum material radioativo em seu núcleo. A crosta, que de acordo com o estudo teria cerca de 180 km de espessura, agiria como uma atmosfera, protegendo o oceano líquido e mantendo o calor preso abaixo dele. A chance de vida em oceanos escondidos, desde Europa a Plutão, é empolgante, pois abre um leque de possibilidades. Por exemplo, estamos saindo da bolha da zona habitável e expandindo nossos horizontes quando o assunto é busca por vida extraterrestre. Agora, se realmente a vida existe em Plutão, ela não poderia depender da luz solar. Mais de uma coisa os cientistas não têm dúvida. Se ainda existe um oceano aquecido, lá em Plutão, a vida tem chances de prosperar. Vamos supor que existe vida lá. O céu deles é uma parede, uma crosta impenetrável, que eles estão praticamente trancafiados nesse planeta. Que triste! E aquecidos pelo núcleo, algum material radioativo que existe no núcleo e não pelo sol. Que coisa doida! Por isso que eu amo ciência, né? Abre nossos horizontes para tentar entender a existência. E se abre de outro lugar que eu falo, de Plutão, no meu mais novo livro, onde estamos em 2.200. Eu falo aqui um pouco das descobertas feitas pela Uniorais e falo de diversas outras missões, como as missões que estão acontecendo em Júpiter, missões que aconteceram em Vênus e as futuras missões espaciais. Para comprar o livro, tem link aqui embaixo na descrição. E aqui abaixo do livro, aqui abaixo do vídeo também, você pode estar vendo os produtos do canal, né? Agora tem aqui embaixo, bem visível para vocês, os produtos inspirados no canal. Canecas, camisetas. Aí você pode comprar aí e com essa camiseta que eu estou usando aqui e sair por aí nas festinhas quando você for vacinado ou vacinada. Beleza, pessoal? E antes de terminar o vídeo, deixa eu recomendar um vídeo aqui para vocês. Eu sempre gostei muito de super-heróis, de quadrinhos e sempre me perguntei também quando que a ciência poderia possibilitar a existência de alguns deles, como super-força, usando edição genética, edição do DNA, ou então equipamentos que não dessem habilidades, como armadura do nome de ferro. Então eu fiz uma pesquisa bem interessante nesse sentido e para conferir o resultado, só clicar nesse vídeo que está aqui na tela de vocês. Beleza, pessoal? Então eu vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Um grande abraço para vocês e hasta!